E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Não acho Playstation Dessa vez vamos entrar na loja da Playstation, né? Pra resgatar um dinheiro aí, ó Não sou nem envolvido no crime, irmão Um milhão, hein? Um milhão no quê? Vamos subir a tela aqui, né? No navegador, no site da Playstation Opa, GTA Vamos lá, resgatar um money Opa, quanto vai custar em reais? Zero, hein? Esse é exclusivo para quem é assinante do PS Plus, né? Um milhão em dinheiro, GTA money, plata Quem joga GTA Online Totalmente free Vamos lá adicionar, né? Oxi, cadê? Ué, ué, ué Ué, se você entrar na conta Se não entrar na conta não vai aparecer o dinheiro gratuito, né? Vamos lá, ô, agora que eu vi que a sessão não tava aberta Eu tô muito doido, tô muito doido Você é louca, poeira Como vou pegar esse dinheiro todo sem entrar na minha conta? Nem vi Opa, aí sim, hein? Esse dinheiro é exclusivo para quem é assinante da PS Plus, hein? Oferta até dia 1 de 5 de 2021, hein? Vamos lá Vou adicionar aqui no meu carrinho Opa, concorda? Concordo Concorda? Concordo Concorda? Concordo Concorda? Concordo Tô? Ah Pedi pagar Pedi pagar Vamos lá Oxi Oxi Ué, ué Vamos lá Continuar a comprar, não Continuar a comprar, não Continuar Já ganhei o dinheiro? Cinco Opa É isso aí, ó Dinheiro adquirido Adquirido É claro É isso aí, GTA dando dinheiro aí, ó Quem é assinante da PS Plus Eu sou rica É isso aí, pessoal Muito simples aí, resgatar o dinheiro Dado da Rockstar, né? Pra GTA Online, né? Uhuuu Esse dinheiro aí, ó Totalmente free Exclusivo Para quem é assinante da PS Plus, beleza? Se você gostou da dica aí, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, galera Fui! Tchau, briga!